No capítulo anterior Tudo o que eu disse é que não valia a pena e que você ia machucá-la Foda logo, resposta! O retorno é no momento exato Você se acha tão valente, por que não vem bater em mim? Branca não consegue esconder O que foi isso? Pelo amor de Deus, Branca! Ele que me procurou E Lucrécia volta atrás Não vai haver casamento porque eu não te amo e não quero me casar com você Hoje, 5h20 da tarde Meu pecado O que foi isso? O que foi isso?